Como é que é, Muff Brothers? Está tudo bem com vocês ou não? O meu nome é Ticas e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us Part 2. Meus amigos, meus amigos, estamos novamente num flashback da Ellie. Há dois anos atrás, com a Ellie quando tinha 16 anos, e estamos num hospital de St. Mary. Estamos num hospital onde se passou tudo, com os pirilantes, onde supostamente a Ellie ia ser operada, para lhe retirarem o fungo da cabeça, para fazer a suposta cura. A Ellie não acreditou no Joel, porque o Joel lhe disse que havia dezenas de miúdos também imunes, ela nunca acreditou, e quis tirar a prova dos 9, e é isso que nós vamos fazer agora. Tu que estás desse lado, rabenta com o botãozinho do like, subscreve o canal se não for subscrito, e bora lá! Vamos lá! Ok. Portanto, nós estamos aqui, num hospital, e vamos ver o que é que se passa por aqui. Deixaram aí mesmo para trás. O que é que há para aqui? Portanto, a Ellie está a detectar que os pirilantes foram-se embora e deixaram muita coisa para trás. Vá lá! Deve haver alguma coisa. Só material cirúrgico. Mais material. Porquê é que partiram todos? Isto é a grande questão que a Ellie faz, não é? Porquê é que eles foram embora todos, não é? Porquê é que eles partiram? O que é isto? Isto é a mordida da Ellie. Isto, supostamente, deve ter sido os primeiros exames que lhe fizeram. O crescimento claramente causou uma mutação. Vamos ver se os resultados dos testes corroboram a nossa teoria. Isto é importante. Amanhã, por esta altura, já teremos mudado o rumo da história. Assinado, Jota. Isto é o cérebro da Ellie e ali é o tal fungo que ela tem no cérebro que iria fazer com que fosse possível fazer a cura, não é? Criar a cura. Qual é que era o único mal? Era que a Ellie morria, não é? Bom, já vamos ali à porta. Vamos ver se há por aqui alguma coisa. Não há aqui nada? Não. Ah, aqui está. O que é isto? Don, sabes, fico feliz por ter catalogado e recolhido todo este equipamento hospitalar raro. E, assim que terminei, ouvi dizer que já não serve para nada. Não consigo acreditar que vocês votaram a favor da dissolução. Eu percebo. Isto foi um milagre que nos escapou. É uma merda, foda-se. Mas o mundo inteiro é uma merda. Como é que podemos desistir assim? E agora? Instalamos-nos numa zona de quarentena? Numas é quê? Juntamos-nos a grupos de resistência de terceira categoria? Nem pensar. Alguém ainda tem de se importar. Vou passar o resto da vida à procura deles. Ou morrerei a tentar. Assinado, Scott. Ok. Vamos lá, então, entrar aqui. E a famosa sala. A famosa sala cirúrgica. Onde tudo se ia passar. Olha bem, deixaram-me tudo, meu. Deixaram-me tudo como está, meu. Olha aqui. Onde o doutor foi morto. Pelo Joel. A maca onde a Ellie esteve. Um saco. Olha, as roupas da Ellie. As roupas da Ellie, que a Ellie tinha. A maioria já partiu. Não sei. Que trupe é que me vós notar. Eu fui uma das pessoas que quis ir atrás do contrabandista. E da miúda. Dizeram que... Mesmo se encontrassemos... Se por milagre encontrassemos mais alguém imune. Ela a descobrir. Ela a descobrir que não há mais ninguém imune. O que é que se desenvolver uma vacina está morta? A uma janice é de um brio. A uma janice de um brio de dedo. E se referia-me por milagre encontrassemos mais alguém imune. Não faria diferença. Se referia-me a pesar de uma mulher ali. Se quer encontrar-me mais alguém imune. Não faria diferença. Porque a única pessoa... O Joe Descobriu tudo Diz-me O que é que aconteceu? Se me voltares a mentir mais uma vez Vou-me embora Nunca mais me vais ver Mas se me disseres a verdade Eu volto para Jackson Seja ela qual for Seja ela Diz-me lá Joel A criação da vacina Era a tua morte Por isso impedi-os Por isso impedi-os O que aconteceu? Oh meu Deus E ela Neste momento Acha que o Joe Le tirou esse tapete Debaixo dos pés Ela não se sentiu importante Como ela se queria sentir A ajudar o mundo A acabar com isto Tu não me toques Foda-se Eu vou voltar Eu vou voltar Mas acabou-se É complicado É complicado Vamos para o dia 3 de Seattle Esta parte da Ellie é complicada A Ellie Sentia-se que Era aquilo que ela pretendia Que era salvar o mundo Não é? Ela queria salvar o mundo Visto que ela era a única pessoa Que era imune E que era possível fazê-lo Ela queria E ela sentiu que o Joe Le tirou esse tapete Debaixo dos pés Como eu vos estava a dizer Então ela sentiu-se De... Destorçada E é bem Ela está toda... Dina? Jessie? E é bem Quanto mais guerra melhor Olha Joe É o teu preferido Kurt is in Viper 4 Já pois é Na verdade Jessie? Onde estão aqueles dois? Aqui de praticar? Eu não sei de que há guitarra Para praticar Não sei de que há Mas é algo que eu tenho que dizer É algo que eu tenho que dizer Relembrando que a Tina está grávida Não é? A Tina está grávida Não é? A Tina está grávida É difícil. Mal consegui que não vomitasse a água. Vias ter-me acordado. Ela está grávida? Sim. Eu percebo porque é que vieste. Mas temos de a levar de volta. Ela precisa de cuidados a sério e não nos vai ter ido. Sim, eu sei. Eu sei. Mas não posso abandonar o Tommy. Ele anda aqui por minha causa. Um pau dois bicos. Talvez podes levá-la. Ela não se vai embora sem ti. Pois. 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 Vamos buscar o Tommy. O aquário que aquela miúda te indicou. O Tommy ainda não encontrou a Hebe. Acampamos lá até ele encontrar. E não te importas de deixar a Dina sozinha? Ordens dela. Ok. Vamos lá dizer-lhe que estamos de saída. Eu vou ter contigo à porta. Ok. Isto também é uma notícia que pode Jesse. Também é... Não é? Ele levou com isto tudo assim e... E a Dina coitada, meu. Ela precisa mesmo de ser vista para um médico. Rápido. Olá. Olá. Olá, amor. Podes trancar a porta por nós? Ok. Então, pelos vistos, vamos continuar a nossa aventura com a Ellie e com o Jesse. Vamos então à procura do Tommy. Vamos lá. Vamos a isto. No teu mapa, o Aquário está ao pé da costa. Deve ser por aqui. Sim. Oh. Como é que alguém fica seco nesta cidade? Ok. Vamos lá. Jesse, não devia ser ao contrário. Bom, se calhar até não. Ele deve ter mais força. Que é Ellie de braço depois. O que é que disse a Dina? Esperamos encontrar o Tommy no Aquário. Não disse. Que tu sabias. Se é isso que... Não era isso. Vamos deixar eu ver se há para aqui provisões, não é? Acho que não. A Nora disse que a Abby estava lá escondida. Ela disse porque é que o fizeram? Sim. O Joel... Entendeu-se com os pirilombos. Agora, antigos pirilombos. Que tipo de desentendimento? Eu era contrabandista. Estavam em desacordo sobre... Houve bens. Houve uma luta. Algumas mudaram. Acho que se queriam vir. Porra. Isso muda alguma coisa para ti? Não. Tenho a esclarecer uma coisa. Quando encontrarmos o Tommy, vais querer voltar para casa? Sim. Vais deixar alguns daqueles palhaços vivos? A Dina devia estar em Jackson. Ok. Ótimo. Não acredito muito que era isso que querias dizer. Mas... Ok. Ok... Vamos só aqui. Quanto mais provisões a gente encontrar... Provisões que a gente precise, não é? Agora estes últimos episódios... Praticamente não tínhamos balas nenhumas. Agora... Encontramos balas e temos a mais. Está cheio. Está certo. Estou a ver luz por aqui. Ok. Mas calma. Sim. Não há mais nada para aqui? Ok. Vamos lá. Preocupa-te que eles possam voltar a Jackson à nossa procura? Como assim? Bem, estamos a matar imensos soldados deles. Na cidade deles. Por causa do que fizeram. A Abby e os amigos não foram a Jackson por causa do que o Joel o fez. Este sítio não é como a Jackson. Quer dizer, o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Este gajo também não cabe toda a gente à volta deles. Despararam contra ti e cinco te viram, não foi? Sim. Foi. Ok. O que eu sei? São leis pirilampos do hospital. Faz sentido. Era o que a minha intuição me dizia. A WLF ocorreu um monte deles depois de se dissolverem. Atravessaram o Jackson especificamente para matar, torturar o Joel. Matá-lo não era suficiente. A Abby está escondida no aquário. O que eu não sei? Porquê é que a Abby está escondida? Isso é relevante? Onde está o resto deles? Eles são relevantes se eu apanhar a Abby? Não. Onde está o Tommy? Ainda está vivo? Tem de estar. Devo contar isto à Dine e ao Jesse? Não. Eles não podem saber o que o Joel fez. Não vão perceber. Será que eu percebo? Não. Pois. É exatamente isso. Bom. Relativamente aqui aos comprimidos. A suster a respiração. Vamos continuar. A aguardar até termos os 40 comprimidos. Para conseguirmos então depois suster a respiração. Há quanto tempo é que a Dina está doente? Há uns dias só. Quando chegámos aqui ela deu cabo de um monte de loucos. Ias ficar impressionado. Não. Vamos meter o silenciador. Que a gente nunca sabe. Quem é que anda para aí. Ok. Ok. Eu não sei para onde é que é a continuação. Ah ok. Está aqui a mãozinha. Ok. Então. Mas antes disso. Será que já conseguimos? Será que já conseguimos? 38. Falta um 2. Mais uma carta. Turmentra. Turmentra. Não um verdadeiro iris ao campo. Não ter filiação. Outrora uma adolescente simpática e gentil. Turmentra foi sempre gozada e maltratada por ser fraca. Mas tudo mudou quando emergiu uma mutação genética latente. Que lhe permitia converter a angústia mental dos outros em energia cinética. Quanto pior for a dor, mais forte é o resultado. Agora o seu emprego como psicólogo criminal. Permite-lhe absorver os piores aspectos das vidas das pessoas. Peço desculpa. E usá-los literalmente como munições contra quem a atormentava. Muitos suspeitam que o turmentra se alimenta da dor dos que eram afetados pelos seus ataques anteriores. Criando um ciclo interminável de sofrimento. Vilã neutra. Ok. Bora lá. Vamos então melhorar uma arma. Vamos ver que arma é que conseguimos melhorar. Portanto, pistola, shot... Não. Vamos melhorar a caçadeira. A caçadeira não. A espingarda. Capacidade. Sim. Vamos meter mais capacidade. Vamos meter um carregador. Isso. Aí está. Certo. Vamos embora. Ok. Agora com o carregador é muito mais fácil. Ok. Vamos continuar. Vamos lá. Ok. Não se passa nada por aqui. Ok. Vamos. Vamos lá. Vamos limpar o carro que eu estou. Vamos lá. A gente vai lá. Esse barulho meu. É o barulho meu. É um barulho. Vem aqui. Oi, o que queres passar? Não temos flechas Ok, vocês não vêm para aqui? Andam lá Andam! Como assim? Vamos dividir-nos e verificar o perímetro Posso ter sido um pouco descuidado há bocado? Não te preocupes Calura Ok, ele já está Vamos ao próximo Onde é que está o outro? Está ali Já vi que temos aqui dois edifícios até bastante grandes para encontrarmos provisões Mas eles são só três Pelos vistos é o que parece, não é? São só três Ok, o gajo vai ali para aquele lado Portanto, vamos agarrá-lo antes Portanto, vamos agarrá-lo antes Aqui, ok? É ali, à nossa direita À nossa direita, e aí a outra Ok Então vamos por aqui Falta uma Como é que ela está? Está ali Está ali Será que ela vai entrar? Outro 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 quantos é que são? quantos é que são meu? está aqui um será que vêm para aqui? temos mais uma baixa! temos de esperar porra! anda! entra outra ali está feito! espetáculo! estes lobos não largam o gatilho! por acaso este até largaram! ouviu-os a falar deles serafinas ou o que é? serafitas? se eles ouvi chamarem-lhes cicatizes já encontraste algum? não! vamos trocar! vamos trocar porque é o melhor que fazemos! é trocar! e com isto tudo! não demos aqui a voltinha! não é? a voltinha da... da desgraça! como se costuma dizer! encontrar aqui umas cenazinhas! mas... era fez que a gente conseguíssemos encontrar aqui... cenas para fazermos flechas! também era importante! as vezes as flechas até ajudam mais... do que propriamente os tiros! mas pronto! vamos lá a ver! ok! aí está! agora sim podemos! ok! mais bombas de fumo? não! silenciadores melhorados? é uma questão a pensar! suster a respiração? suster a respiração? humm... ainda não! vamos fazer os silenciadores! porque suster a respiração é fixe quando nós temos a... a espingarda já em modo sniper! já com a ótica... é melhor! assim a gente conseguimos estar quietos! sustemos a respiração e assim temos a certeza que não falhamos! agora assim... acho que ainda não... não se justifica! ok! aqui já está tudo! então vamos continuar! ok! deve ser para aqui! deve ser para aqui! não é? dá para aqui mais outro! deve estar para ir por ali! por ali! E para que é que são estes cartazes todos? São de bandas desenhadas Espera, o que é que se estava a passar aqui? Um encontro de pessoas que gostavam mesmo destas coisas Como tu, basicamente Achemos mesmo na época errada Vocês sim Ok, aqui não há nada A continuação é para ali Mas não, antes de irmos para ali Temos que ir, vamos a este lado primeiro Vamos a este lado ver se conseguimos encontrar aqui alguma coisa Não conseguimos Oi Tão o meu Ah, tens que ir ali pelo... já percebi Tens que ir por aqui Isso Ixi Jesus Ok, estão sendo assim Vamos continuar Bora lá Ok E agora? Há pouco Sobre a Dina Disseste que ela me ia contar quando Assim que despacharmos isto Imagino que a certa altura se torne difícil de esconder-te Pois Sabes que ela vai ficar com ele? Não sei Não sei Olha A roda Olha para esta desgraça Ah, o Aquário É mesmo ao lado daquela roda gigante Esperemos que o Tommy também saiba isso É pá, pois Esperemos que sim E agora? Parece que vamos ter de nadar Peço desculpa pessoal Ora bem Bora E agora? E agora? E agora por aqui? Oi? Oi? Seja bem-vindo. Isso, vamos lá, vamos lá Certeza que deve andar para aqui os perseguidores Certeza Oh mãe, como é que eles não morrem? Olha ali Não estou a ouvir nada Já acabou? Já, acho que sim Já acabou Eu estava a ouvir-me a respirar Como assim já acabou? Olha que não sei se já acabou Será? Vamos lá Hum, acho estranho Mas olha que não é Se calhar até já Queens que eu estou indo Ok. Ok, agora já está. Ok, nota da garagem. Este sítio parece não ter saída. Para o pobre cabrão de me encontrar. Mal consigo que a minha mão pare de tremer, mas toda a gente na base tem de saber. Fui em pescado a caminho do posto de vigia do Monaco Hill para substituir a Misha. Juro que um dos cicatrizes parece tal e qual com o nosso Grey. Foda-se, tenho a cabeça tão leve. Alguém, por favor, meta uma bala na cara daquela víbora de merda por mim. E digam à Mish que peço desculpa. Eu tentei despachar-me. Jensen. Ok. Ok, vamos lá então. Olha aqui para Jackson. Que se fodam estes filhos da puta. Não podia ter dito melhor. Mais nada. Chegamos a Tim. Aqui. Ok. Atrás de Tim. Ora por aqui, por aqui por onde? Deve ser repetido. Deve ser repetido. Deve ser repetido. Vamos lá ver. Ok. Ok. Ok, vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. E aí? Oh mano. Oh mano. Oh mano. Oh mano. Forra. Meu sinal. Meu sinal. Não, só pode ser para aqui Achas que consegues passar por ali? Vejamos Ok Eu teria ido, sabes? Se me tivesse avisado que ias partir? É que... Não sabia se ias aceitar tudo isto Eu admirava o Joel O que lhe aconteceu foi lixado Eu teria ido O Joel também gostava muito de ti, sabes? Ele achava que eu tinha um friquinho A sério Quero dizer Tu até és giro e tal Mas não fazes o motivo O que? Asiáticos? Sim, foi isso mesmo que eu quis dizer Ok Ok Que marado Pôr fungos na secção das crianças Os cogumelos não eram assim tão mal vistos Depois Imagina que não Pois Verdadeiro não é como te fazem Disse o cavalinho É algo que te acontece Quando uma criança gosta de ti durante muito, muito tempo Não só por brincar contigo Quando gosta realmente de ti Então torna-se verdadeiro Dói? Perguntou o coelho Às vezes Disse o cavalinho Pois ele dizia sempre a verdade Quando és verdadeiro Não te importas de ser magoado Sei que estás chateado E se falarmos assim por um bocado? Ajudava? Ok Não era a minha intenção agarrar-te assim Espero não te ter magoado Às vezes até as mamãs têm medo Estou bem Também tenho muito medo Eu entendo porque é que estás chateado Eu também tenho saudades dele Mas não podes gritar daquela maneira Eu sei Eu amo-te mesmo muito Não vou deixar que nada te aconteça Porque eu também te amo É Battle Ghost É sobre uns fuzileiros espaciais Que combatem Fantasmas Fantasmas alienígenas Parece Fazer o teu género Ok Sim, claramente Vai ter de ser Duas pelo menos Vamos só acabar a conversa com o Jesse Bem A minha mãe só tinha um livro infantil The Root Child Sobre um miúdo que se transforma numa floresta Para salvar a sua aldeia Ok Mas para variar um pouco A minha mãe inventava finais diferentes Uma vez O miúdo deixou a aldeia toda morrer Diz-lhe um pesadelo Sombrio Muito simpático Da parte A minha mãe ama Ela vai-se passar Quando souber do bebê Pois Acredito Para a Ellie é que não é muito fixe, não é? Quer dizer, não é muito fixe. É fixe. Claro que é fixe. Mas a Ellie com 18 anos teve essa responsabilidade. Se calhar é algo que ela não queria frejar. Digo eu, não sei. Agora Jesse, anda. Anda, mano. Anda para a final... Este sítio é fudido. Os animais estão lento. Vamos voltar para a rua. Depois. É a melhor é. É a melhor é e nós vamos acabar o nosso episódio. Vamos só apanhar aqui mais algumas coisas. E também vamos embora. Aqui não há. Duas balas. Certo. E pronto. E pronto. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Foi mais um episodiozinho de 40 minutinhos para vocês. Espero que vocês estejam a gostar. Tivemos aqui então... Tivemos o flashback de Ellie no início do episódio. Agora estamos aqui com o Jesse. Andamos aqui um bocadinho à aventura. Aqui de mais uma parte de Seattle. Enquanto andamos até ao tal aquário. Para ver se de uma vez por todas encontramos a Abby e o Tommy. Portanto, no próximo episódio. Vamos ver o que é que vai acontecer. E eu espero por ti também. Espero por ti pela tua presença no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Meu nome é Tigas e... That's all folks. Fui! Portem-se bem pessoal. Um grande abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri